Que luz é essa que vem lá do mar É a senhora das candeias, mãe dos orixás Seu até resplandece na lua cheia Glória, glória, glória mamãe sereia E nae, por cima do mar brateou Por cima do mar marriou Por cima do mar incandiou E nae, por cima do mar brateou Por cima do mar marriou Por cima do mar incandiou Eu pedi à mamãe que fizesse Pro nosso amor uma prece de pescador Pra que nas esquinas da vida Você seja saída Pro meu amor mora Mas se a tristeza temia Tua força me guia Meu caminho é o mar E que me lancem as pedras E em Anja faz areia Pra não machucar E nae, por cima do mar brateou Por cima do mar marriou Por cima do mar incandiou E nae, por cima do mar brateou Por cima do mar marriou Por cima do mar mar marriou Eu tava sonhando acordada Mamãe sentou do meu lado E me falou Que aquela dor que doía E encontrar calmaria Nos braços de outro amor Paixão me fez marinheiro Fez do meu cais meu saveiro E me navegou E me navegou Saí cantando vitória Tristeza virou história De pescador E nae, por cima do mar brateou Por cima do mar marriou Por cima do mar incandiou E nae, por cima do mar brateou Por cima do mar marriou Por cima do mar marriou Por cima do mar incandiou Que naê, por cima do mar, prateou Por cima do mar, mareou Por cima do mar, encandeou Que digere, lê, loucou Que manjaou, a cota se levou Que aramorou, que digere, lê, loucou Que manjaou, a cota se levou Que aramorou, que digere, lê, loucou Que manjaou, a cota se levou Que aramorou, que digere, lê, loucou Que manjaou, a cota se levou Que aramorou, que digere, lê, loucou Que manjaou, a cota se levou Que aramorou, que digere, lê, loucou Que aramorou, que digere, lê, loucou Aplausos Aplausos